Depois da participação na Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, o presidente Lula vai seguir para a Alemanha. Quem traz os detalhes da agenda no país europeu é a nossa enviada especial, a repórter Jéssica Gonçalves, que já está em Berlim. A primeira agenda do presidente Lula aqui em Berlim, depois de participar da COP28, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas nos Emirados Árabes será um jantar de trabalho oferecido pelo chanceler federal Olaf Scholz na noite deste domingo. Nos dias 4 e 5, segunda e terça, os líderes vão presidir a segunda reunião de consultas intergovernamentais de alto nível Brasil-Alemanha, que vai contar ainda com a participação de ministros de Estado brasileiros e ministros federais alemães. Segundo o Itamaraty, o único país da América Latina com quem a Alemanha possui esse mecanismo é o Brasil. A primeira reunião foi realizada em 2015, em Brasília, pela então presidente Dilma Rousseff e a então chanceler Angela Merkel. Lula também vai se reunir com o presidente da Alemanha, Frank-Walter Steinmeier, e outras autoridades, e vai participar de um evento empresarial na Casa da Economia Alemã. A previsão é que o presidente retorne ao Brasil na terça, dia 5. Segundo o Fundo Monetário Internacional, a Alemanha é hoje a terceira maior economia do mundo. Os dois países são parceiros em comércio e investimentos, principalmente no setor da indústria. Entre janeiro e outubro de 2023, o comércio bilateral foi de quase 16 bilhões de dólares. E às vésperas da imigração alemã ao Brasil completar 200 anos em 2024, a expectativa é que neste encontro, Brasil e Alemanha firmem mais de 20 acordos em áreas como meio ambiente, mudança do clima, desenvolvimento global, agricultura, bioeconomia, energia, saúde, ciência, tecnologia e inovação.